Olá estudantes do oitavo ano, tudo bem com vocês? Olá Viviana, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre ginástica de conscientização corporal. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. E o que é ginástica de conscientização corporal? Que tipo de prática fazem parte desta ginástica? E aí, quem é muito agitado pode fazer esse tipo de ginástica? Ela me auxilia a conhecer melhor o meu corpo? Quais os benefícios que essas ginásticas podem trazer para os seus praticantes? Então vamos ver o que nós vamos estudar hoje. Então hoje nós iremos reconhecer a origem, os princípios e a aplicabilidade da ginástica de conscientização corporal. Identificar ainda as sensações corporais provocadas pela sua prática, visando a ampliação da sua consciência corporal. Então vamos falar um pouquinho sobre ginástica, o que vem a ser a ginástica. A palavra ginástica surgiu do grego chamado gymnastique, que é a arte de fortificar o corpo e também dar-lhe agilidade. Observem as imagens que nós temos aqui, mostrando algumas formas de ginástica de conscientização corporal, de mãos livres, trabalhando respiração, trabalhando o relaxamento. A ginástica de conscientização corporal são práticas milenares. Então nós temos como exemplo o relaxamento, a meditação, a automassagem, práticas que tiveram origem em países orientais. Elas foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio e consequentemente seus enfoques concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana do bem-estar. Então vejam, a ginástica de consciência corporal, ela traz vários benefícios aos seus praticantes. Então ela vem com o objetivo de trazer um bem-estar para as atividades do cotidiano. São exercícios que buscam respeitar a individualidade de quem o pratica. São práticas que respeitam os limites do seu praticante, até onde ele pode ir. Buscando oportunizar o conhecimento do próprio corpo, sentindo cada musculatura, cada movimento que é realizado, o praticante ele sente, ele sente aquilo que ele está fazendo. Então é uma forma especial de se exercitar com características diferentes da ginástica tradicional. Por que diferente? Porque em algumas ginásticas tradicionais você faz o exercício por fazer, né? Assim, exercitando a musculatura em si, o foco da força muscular, da resistência. Mas a ginástica de consciência corporal, além de trazer a força, a flexibilidade, ela também vem com o objetivo do praticante sentir o que ele está fazendo, sentir o corpo, né? Trazer o movimento como um todo. Essa ginástica, então, como nós estamos falando, ela traz um autoconhecimento para o praticante. Então o praticante, ele vem conhecendo o limite do seu corpo, né? Cada movimento que ele faz, sentindo cada musculatura. Então ele tem ali, ele percebe as sensações corporais, permite identificar possíveis situações de desequilíbrio, proporcionando um tratamento precoce, trabalhando de forma preventiva, evitando o estágio chamado doença. A ginástica de conscientização corporal, ele traz um autoconhecimento a ponto de ser uma ginástica preventiva, né? Há doenças que podem vir, né? Doenças de coluna, doenças emocionais. Então ele vem como algo preventivo, né? Então é onde o praticante, ele vai se autoconhecendo e vai, né? Através da prática, aliviando tensões, melhorando a flexibilidade, enfim. É uma atividade física que ela vem trazer vários benefícios, além do benefício, né? Do desenvolvimento motor, da coordenação, da flexibilidade. Então é uma atividade completa. Então dentro de tudo que nós conhecemos até este momento sobre a ginástica de conscientização corporal, chegou a hora da gente praticar um pouquinho. Então vamos lá. Na ginástica de consciência corporal, o praticante desenvolve uma combinação de movimentos e vivencia diversas situações, interagindo ou não com aparelhos e outras pessoas, mas consigo mesmo. Essas vivências estimulam o aprimoramento de capacidades físicas e motoras, importantes tanto para o nosso dia a dia, no esporte como em outras práticas. E você, já teve experiências desse tipo de ginástica, né? Se você não teve, quais vocês gostariam de ter? Coloque isso no seu caderno e em breve nós voltamos. Coloque isso no seu caderno e no seu caderno e no seu caderno. Coloque isso no seu caderno e no seu caderno. Coloque isso no seu caderno e no seu caderno. Coloque isso no seu caderno e no seu caderno. Coloque isso no seu caderno e no seu caderno. Coloque isso no seu caderno e no seu caderno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Voltamos, pessoal. E aí, como foi relatar isso no seu caderno, compartilhar com o seu professor, com os seus colegas? Creio que tiveram muitas atividades que vocês vivenciaram ao longo desse tempo. Espero que tenha sido um tempo de muito aprendizado. E agora vamos continuar. Prática. Vamos falar um pouquinho sobre a prática da ginástica de conscientização corporal. Como que é essa prática? O que ela nos traz de benefícios? Então, são executados movimentos que promovam a extensão dos grandes músculos do corpo. Então, observem nas imagens aqui, né? Nós temos aqui na primeira imagem um movimento de rotação de tronco, né? As pessoas na postura, totalmente alongado. Na segunda imagem, nós temos movimentos amplos, né? Da praticante ali, alongando os grandes grupos musculares. E já na terceira imagem, nós temos um movimento de relaxamento. A sua prática é recomendada para todos. Então, não existe restrição de idade, de algo pré-existente. Por quê? Porque é uma atividade onde se adapta a individualidade de cada praticante. Então, ele é recomendado para todas as idades, né? Todo mundo pode estar realizando essa prática. E, olha, vejam bem, a prática, ela ajuda a diminuir a atenção e a sobrecarga nas articulações, preparando os praticantes para a aula propriamente dito. Então, esse tipo de ginástica, né? Nós vemos ali nos alongamentos, né? Ao final da aula, né? Naquela atividade mais calma, mais tranquila de relaxamento. Então, antes da aula, né? Vamos falar da aula de educação física. Antes da aula, a prática de ginástica de consciência corporal, ela prepara as articulações, ela prepara a musculatura para a próxima atividade. E ao final, né? Das aulas, o que ela faz? Ela relaxa os músculos, né? Ela traz ali um alívio para a musculatura. Vamos falar um pouquinho dos benefícios dessa prática, né? Quais os benefícios que esse tipo de ginástica pode estar trazendo, né? Para quem o pratica. Então, vamos lá. Ações corporais que visam romper as tensões físicas, mentais e emocionais. Então, essa ginástica de conscientização corporal, ela traz os benefícios físicos, mas também benefícios emocionais. Então, eles aliviam as tensões do dia a dia, né? Ali, aquilo que te deixa mais apreensivo. Então, quando você faz essa atividade, ela traz ali um alívio para essa tensão. As atividades do cotidiano, né? Como ficar muitas horas sentados na escola ou diante de um computador, propiciam a aquisição de tensões de várias origens. Então, além das tensões emocionais que atividades do cotidiano podem trazer, também as tensões musculares, né? As tensões posturais, aquele cansaço. Então, a atividade de conscientização corporal, aquele alongamento, aquela atividade de relaxamento, ele também traz um alívio para essas tensões. As práticas são muito indicadas para eliminação dessas tensões, né? Dessas tensões diárias que são produzidas por nossas tarefas ali do cotidiano. Vamos fazer, então, uma auto-reflexão sobre, né? Esta atividade. Então, é uma prática de concentração e atenção para reduzir o fluxo dos pensamentos curriqueiros, né? Quando realizadas de modo regular, ela proporciona vários benefícios. Descanso físico, mental e emocional do corpo, reduzindo a ansiedade e o equilíbrio nas tomadas de decisões. Então, observem, né? Nas imagens que nós temos aqui, que não é só, né? Nós vimos ali em algumas imagens atividades de alongamento, né? Onde alongamos os grandes grupos musculares. A conscientização corporal também trabalha. O relaxamento, né? A meditação. Então, verifique ali que na terceira imagem nós temos, né? Um praticante onde ele não... Ele está parado, respirando, contemplando, fazendo uma auto-reflexão. Então, a posição do corpo varia bastante. Pode se realizar deitado, em pé ou sentado. Sentado é a maneira mais adotada por ser considerada mais fácil, né? Apesar de o corpo estar em repouso, ele continua em alerta. Então, esta prática, esta atividade, ela pode ser feita tanto em pé, né? Sentado ou deitado. Normalmente, é utilizado, né? Quando se vai relaxar na parte da respiração, também na parte da musculatura, quando eles estão associados. Então, é utilizado ali a posição sentado. Por quê? Porque o corpo continua em alerta. Mas também pode-se realizar atividades de forma deitada. Usada para relaxar e auxiliar a manutenção da saúde. Então, vejam. Como nós já falamos, ela vem com uma prática preventiva, né? Auxiliando ali para prevenir a ansiedade, né? Coisas que vêm com as tensões das práticas cotidianas, do dia a dia. Trata-se de perceber o seu corpo, né? Nós temos aqui uma imagem da automassagem, onde além da prática ali do exercício, do alongamento, você pode se automassagiar, trazendo uma percepção do corpo, né? E trazendo sensações ali agradáveis, né? Trazendo um conforto pessoal diante das situações do cotidiano. Ela é realizada com as mãos e com o auxílio de acessórios. Então, vejam. Na ginástica de conscientização corporal, né? Ela pode ser utilizada com acessórios ou mãos livres. Aqui nós temos um exemplo, né? Da massagem, que também pode ser feita com as mãos ou utilizadas com alguns acessórios. Então, a automassagem, ela ativa a circulação sanguínea, diminui as dores musculares e alivia as tensões emocionais. Essa aplicação, ela depende do praticante conhecer o ponto que deseja tratar e massagear essa região durante alguns minutos. Vamos ver um pouquinho sobre a ginástica de conscientização corporal, finalizando a prática de uma atividade física. Então, quando nós utilizamos esse tipo de ginástica nessa situação, o que ela busca? Ela busca o relaxamento, reduzir drasticamente a atividade muscular e mental e é uma ação corporal cujo objetivo é romper as tensões físicas, mentais e emocionais. Os praticantes saem mais leves e preparadas para as atividades do cotidiano. Então, vejam. Dentro de tudo o que nós vimos sobre a consciência, né? É sobre a ginástica de conscientização corporal, agora é a hora de nós praticarmos mais um pouquinho. Então, vamos para a atividade 2. Na sua opinião, o que o autoconhecimento das sensações e percepções corporais podem promover aos seus praticantes? Justifique a sua resposta no seu caderno e logo nós voltamos. O autoconhecimento das sensações e percepções corporais O autoconhecimento das sensações e percepções corporais O autoconhecimento das sensações e percepções ou percepções slash Tchau, tchau. 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 Voltamos, pessoal. E como foi relatar isso no seu caderno, compartilhar com os seus colegas, né? Espero que tenha sido uma atividade que tenha acrescentado muito no conhecimento de vocês, né? E vamos ver um pouquinho mais sobre a ginástica de conscientização corporal. Vamos ver quais são os tipos de ginástica que existe nesta modalidade. Então, nós temos aqui, né? Vocês podem observar aqui no slide que nós temos a ginástica holística, o pilates, eutonia, tai chi chuan, ioga e outros. Então, vejam, são muitas modalidades que você pode estar aí buscando conhecer sobre essa ginástica de conscientização corporal. E o que nós estudamos? Então, nós vimos que a ginástica de conscientização corporal são práticas milenares, como o relaxamento, a meditação, a automassagem, que tiveram origem em países orientais. Elas foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio e, consequentemente, seus enfoques concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. E se você gostou do que vimos aqui, nós temos algumas sugestões de vídeos e de materiais que você pode estar pesquisando para se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Essas foram as referências utilizadas para a produção deste vídeo. E neste vídeo nós falamos sobre ginástica de conscientização corporal. Eu espero que vocês tenham gostado e um até breve!